Se você vai começar agora seu projeto, prototipar, a gente já vem falando que é uma das primeiras necessidades. Mas quando você vai prototipar, principalmente quando você entra na parte do hardware, às vezes você não tem todas as hipóteses validadas, e aí você tem problemas, né, Jones? É isso mesmo, Jorge. Muitas vezes você não tem nem mesmo o modelo de processador escolhido. E pra isso foi criado o conceito de prototipação virtual, em que você possui um modelo virtual, um modelo de software do hardware, do processador, que emula todas as suas características, de forma que você consegue rodar o software nesse modelo. Legal. Inclusive sistemas operacionais, né? Isso mesmo. Inclusive sistemas operacionais. Então aí você consegue ir mais além, e depois escolher a plataforma que você vai rodar o seu dispositivo.